O que que fez uma coisa pra não te deixar? Um... Um... Música 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 Oi galera, meu coiado Esse fogo aí, pega essa chave nossa Você vai pegar a macera? Bom, depois de muito tempo a gente voltou aqui com um pedido no nosso telefone e a gente veio pedir desculpa a vocês por tanto demora mas a gente ainda não está gravando mais vídeos é pra gente não precisar gravando mais vídeos você entrar em nosso canal e hoje a gente vai ainda não está tudo organizado no canal falta fazer o banner que eu não consegui fazer hoje, mas eu resolvi já gravar esse vídeo falta fazer o banner mas hoje a gente vai a gente vai eu toco aqui o Google e eu vou pesquisar brincadeiras aqui, tá? tchau eu faço quando a gente achar uma coisa com vocês tchau e gente, pra quem não sabe nós do atendimento tiktok não é gente a gente vai deixar o link aqui em cima não é de agora no nome, né? no nome se dá pra eles é eu vou falar aqui pra vocês então gente peraí aqui planeta da rêmea olá eu já escolhi aqui e agora eu vou te dar dicas o pessoal de casa já sabe e é assim ó ah pessoal, deixa eu deixar o like ativa o sino dando notificações em todas pra toda vez que a gente postar alguma trolagem a gente também ensina algumas coisas é... algum desafio alguma coisa assim tipo é... vocês vão estar recebendo aí na casa de vocês beleza? gente, agora vai ter vídeo todo dia não é? não é? assim que a gente puder os dias que a gente puder mas a gente vai sempre pôr todo dia porque agora a gente vai investir no nosso canal né? porque tipo assim é... a gente até vai fazer uma novelinha é... a gente vai fazer uma novelinha a gente vai fazer uma novelinha a gente vai estar planejando fazer uma novelinha mas tipo, nessa novelinha que a gente fez deu muito certo porque tipo assim é... alguma amiga algumas amigas e meninas da escola disse que não entendeu mas também isso não interferiu é porque eu não consegui terminar de gravar os episódios então a gente já vai postar o primeiro quando todos estiverem feitos mas a gente já tá planejando já gravou a introdução o primeiro episódio já fez um... e é isso 4 minutos de blá 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 eu baixei uma esperadura então pessoal vamos continuar é... é uma dupla são gêmeas só gravam juntos não são gêmeas é assim é... não é isso com uma dupla é assim é... 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 gente 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 espera, eu vou por aqui, né vai ser Giovanna, vai lá pra cozinha Giovanna, vai lá pra cozinha gente, vai ser então ela já foi naquele vamos falar, aquele aquele restaurante que a gente foi Jorjurs é, aquele restaurante que? Jorjursinhos é, qual o nome mesmo? Anny Gabrieli Anny Gabrieli já foi, qual o nome? é Anny Gabrieli, disse que é Anny Gabrieli não qual é Anny? não qual é o nome? pico ruxa pico ruxa tá é pra vocês não saber o que é pico ruxa a gente vai mostrar aqui pra vocês aqui em cima enfim não é não é o personagem ela tem aparelho Maísa e tá acabando gente espero que vocês tenham gostado foi isso o vídeo um super beijo não esquece do like tchau 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 tchau